Olá! Uma pergunta muito comum aqui no canal é A dívida caduca? Devo limpar o meu nome ou deixar esperar 5 anos ou devo honrar a minha história? Aqui é o Carlos Guavão do Dívida Zero e nesse vídeo eu vou falar pra você sobre esse assunto. Esse é um tema muito perguntado aqui, principalmente nos comentários do canal e também lá no Facebook. E pra você que está assistindo pela primeira vez um vídeo meu, eu já vou pedir pra que você inscreva-se no canal agora ou curta se você estiver assistindo pelo Facebook. Primeira coisa, esse termo de nome sujo, né? É um termo vulgar, né? Vamos falar assim, você está com o nome sujo e tal. Isso significa o quê? Significa que você está cadastrado num banco de dados de uma empresa que mantém esse banco e é oferecido para as instituições financeiras fazerem as consultas. Uma vez que você está cadastrado lá, cabe a essas empresas ou não rejeitar crédito. O que é rejeitar crédito? Você vai abrir um financiamento ou você vai pedir um novo empréstimo, eles não vão liberar. Isso é até bom, eu acho bom, né? Inclusive porque isso protege você de fazer novas dívidas até que você resolva essa dívida. E como que funciona? A partir do momento que você fica inadimplente numa dívida, aquele banco ou aquela instituição ou aquela loja, ela pode ir lá e cadastrar você, ela pode solicitar esse cadastro e depois ele tem que averbar essa dívida, vamos dizer assim, né? Tem que protestar essa dívida. O que acontece é que depois de cinco anos, por lei, essas empresas de cadastro é obrigada a remover a restrição. Isso quer dizer o quê? Ele tem que remover, você não está mais como restrito ou negado, né? Como você recebe aquelas, quando você vai pedir lá no cartão de crédito, alguma coisa assim. Mas abaixa o seu score. Você fica com uma pontuação que existe de, vamos dizer assim, pagadores excelentes, pagadores médios e pagadores medianos ou ruins, né? Então você fica com um score baixo. E no caso, por exemplo, se você for tirar um cartão de crédito, tipo o Banking, você pode ser até rejeitado, eles podem rejeitar. Mas isso é que cada instituição tem as suas próprias regras. E se caso sua dívida for ajuizada depois de cinco anos, quer dizer que você descreve a remoção do cadastro, mas você continua com esse débito. Quer dizer, você continua devedor. A única coisa é que você pode ter o crédito liberado novamente em outras instituições. Não na mesma que você está devendo. Essa instituição, se você não pagar, nunca mais você vai conseguir comprar nada dela. Isso aí fica no próprio cadastro da própria empresa. Mas aí as outras instituições poderão se emprestar, mas elas vão saber o score, vão saber a sua história. E eu recomendo você a se organizar financeiramente e honrar essa dívida, honrar o seu nome. É muito importante. Isso vai servir de exemplo, inclusive, para você, para os seus filhos. Então honrar é muito importante, porque futuramente você pode até querer abrir uma empresa, querer abrir um negócio, fazer um financiamento, etc. E com um score baixo, pode ser que seja negado. Então honre o seu nome. E para você fazer isso, comece fazendo uma organização financeira. Pode fazer através de uma planilha simples de orçamento doméstico. Começa devagar. Essa planilha é muito simples. Eu até vou deixar o link na descrição, ou se você estiver assistindo no Facebook, você escreve a palavra planilha. Eu vou enviar essa planilha pelo Messenger para você. E também vou mandar um vídeo, como usar ela passo a passo, é muito simples. Se você não for usar a planilha, tem outros métodos também que eu explico em outros vídeos, que eu vou deixar o link aqui também. Aqui é o Carlos Dalvão, do Dívida Zero. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui. Muito importante. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. É muito importante que a gente esclareça essas informações até eles e até as pessoas que precisam muito serem ajudadas. Estamos juntos na missão.